E duas produções mineiras são destaque desta quarta-feira no festival Imagem dos Povos. O curta sobre o resto dos dias e cinco frações de uma quase história. A sessão começa às nove da noite no Cine Huberto Mauro, no Palácio das Artes. A entrada é franca. Dói. Dói só quando eu te vejo, Júlia. Dói só quando eu te vejo.